Hoje venho-vos falar de 5 séries que gostava de começar a ler em 2018. A primeira é Grail Quest, do Bernard Cornwall. É uma série que tem 4 livros e o primeiro chama-se Harlequin. Está relacionado com as Cruzadas, pouco mais cedo que isso. É um livro que se pode encaixar na categoria de romance histórico. Bernard Cornwall é um autor bastante conceituado nesse género de literatura e eu estou com muita curiosidade para ler os livros dela. A segunda série é de uma das minhas autoras preferidas de sempre, Juliette Marillier. E a série é Shadowfell. A série ou trilogia? Se querem que vos diga, eu não faço a mínima ideia sobre o que é que é este livro. Não sei, irei descobrir quando começar a ler. E tenho algumas expectativas, mas não estão tão altas como se estivesse a ler Seven Waters. Até porque já ouvi dizer que as novas séries dela não são tão boas como essa. Mas pronto, enfim. É de uma autora que eu gosto, por isso estou à espera que pelo menos tenha algum interesse. A terceira série é também de uma autora que eu gosto muito e é uma série que eu li parte dela há muitos anos, mas quero reler aquilo que já li e continuar a ler o resto da... A série é Earthsea ou Terra-Mar. Neste caso é um quarteto mais alguns contos e eu vou começar, obviamente, pelo quarteto. A autora é Ursula K. Le Guin. O primeiro livro é o Feiticeiro de Terra-Mar. O segundo livro, que é o meu preferido da série, é Os Túmulos de Atuan. O terceiro é Praia Mais Longínqua e o quarto, Terra-Mar. O quarto foi o único que eu nunca li e também nunca li os contos. E daí querer recomeçar a série de início e continuar a ler tudo. A quarta série. Já ouvi falar bem, mas no geral também não sei muita coisa. Chama-se The Bone Season e é da Cemented Shannon. Eu não sei quantos livros é que já saíram. Pelo menos dois saíram. Não sei se será uma trilogia ou será uma coisa maior. Como podem ver, não sei mesmo muita coisa sobre o livro. Está relacionado com Londres e o mundo subterrâneo ou qualquer coisa assim do género. Foi um livro que é Flipa, do canal Flipa Books. Gostou imenso e era um livro que eu já tinha debaixo do olho já há algum tempo. Então não comprei. Penso que ainda o ano passado. Mas não o li em 2017, portanto está na altura de o ler. Está nos meus planos de 2018. Pelo menos ler o primeiro livro da série. E por último, talvez o livro mais ambicioso. Porque é uma série... Porque o livro é grande. A série não é muito grande, mas é um clássico que eu nunca li. E eu acho que sim que está na altura de o ler. As Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. A única coisa que eu conheço desta série é o filme, o primeiro filme que saiu. O leão, a bruxa e o guarda-roupa. Mas também já ouvi dizer que não é a melhor adaptação de sempre. E por isso mesmo é uma série que eu quero ler. Esta edição, que é super pesada, e eu estou a fazer aqui uma musculação só a segurar o livro. Tem os livros todos. É ilustrada. As ilustrações são fantásticas. Aliás, este foi um grande achado. São ilustrados pela Pauline Bain. Por acaso também tenho uma edição de um livro do Tolkien, que também é ilustrado para ele. Que também é fantástica. E por isso mesmo é a série que eu quero começar a ler. Provavelmente não irei ler os livros todos, que são sete livros. Mas pelo menos dois ou três quero ler ao longo do ano. E vocês? Já leram alguma destas séries? Por onde me recomendam começar? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. Digam-me nos comentários.